Salve, salve aí galerinha ligada no canal pra ser Lucas na área e hoje pessoal vou responder a pergunta aí do nosso grande amigo Christopher MLN sobre a plataforma do iFood, né, do vídeo do iFood, como ter a maquininha grátis. Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição também os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links. A sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, comece a trabalhar essa semana ainda utilizando os links aqui de indicação do canal, tá bom? Então vamos lá pra pergunta do Christopher, quero agradecer o Christopher aí pela pergunta. Ele perguntou aqui sobre a plataforma do iFood, onde fica o portal do entregador? Muito boa pergunta mesmo. O portal do entregador, pessoal, ele é um portal que o próprio iFood criou justamente pra orientar os seus entregadores aí. Aqui você pode tirar várias dúvidas, inclusive é uma das formas que eu utilizo pra responder as perguntas do pessoal aqui, tá? Porque aqui tem muita informação. Porém, você precisa de tempo pra ficar lendo aqui as coisas, né? Se atualizando aqui com as novidades do iFood, ok? E qual que é a ideia aqui do canal? Justamente eu absorver toda essa informação e trazer em vídeo aqui, o conteúdo em vídeo, explicando na prática, né? Saindo da teoria e indo mais pra prática, explicando aqui pra vocês como que funciona mais ou menos aí a plataforma, de acordo com as experiências que eu já tive com a plataforma, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É fazer esse vídeo justamente pra mandar você ir lá na descrição, clicar no link do portal do parceiro iFood, ok? Então, você pode encontrar esse link lá na descrição. Tá precisando entrar no portal do entregador? Corre lá na descrição que eu deixei o link lá disponível. Basta você clicar, entrar e resolver aí a sua dúvida ou problema que você esteja passando aí no momento, tá bom? Então, quero agradecer aí o nosso amigo, o ChristopherMLN6840, pela pergunta. O pessoalzinho que tá assistindo esse vídeo, se tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Seu comentário pode se transformar no vídeo pro canal, como foi o caso do Christian, Christopher, né? Perdão. Ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!